Não é fato, velho, velho Ô Biricutico, a vida, Biricutico, a vida não é da maneira como você quer que ela seja, não, parceiro Você tem que analisar as coisas de outra maneira, da maneira positiva Ó, por exemplo, às vezes você chora e ninguém repara as tuas lágrimas Às vezes você fica triste e ninguém percebe a tua tristeza Às vezes você sorri e ninguém repara no teu sorriso Agora experimenta peidar pra tu ver só Ah, que que é isso, cara? Não tô certo Deixa eu ficar aqui, deixa eu ficar desse lado aqui É ruim pra mim É ruim o que? Pra mudar o cenário, pra mudar o cenário aqui Mas vamos com a mesma fantasia Nós tamo parecendo um carro alejânico da Salgueiro, casal velho, que que é isso? Tá tudo igual Igualzinho, parceiro, igualzinho Pra mim isso aqui é fantasia de carnaval Nem tudo tá igual, tá? Só pra tu não ficar triste Aqui, aqui, aqui Cortei o cabelo, cortei o cabelo Fui lá no Jaça Fui lá no Jaça, tu também cortou lá, né? É de graça, né? É de graça, melhor, a melhor Eu gostei porque é de graça, teve um tratamento VIP Mas é o seguinte, cara, eu fiquei bolado com o Jaça Quando eu sentei pra cortar o cabelo Não, peraí Quando eu sentei pra cortar o cabelo, ele falou Paulinho Gogó, vou deixar comprido na frente e mexer só um dedinho atrás, tá bom? Eu falei, o que que é isso? Não, aí não, aí... Aí me derruba, parceiro E aí eu fiquei observando ali a situação É bonito o salão dele É bonito o salão dele E tinha duas madame assim, né? Duas madame cortando o cabelo, né? Se ajeitando, passando Porque a madame vai pro salão e ela faz tudo, né? Aí uma elogiando a outra, falou assim Nossa, teu cabelo tá tão bonito O que que cê faz? Ela falou, pinto de preto Me dá o telefone desse negão, então Pelo amor de Deus O que que é isso, Carnaval? Ai... O que que cê... é carnaval? É carnaval isso aqui? É carnaval, teve uma festa Carnaval, parceiro Carnaval, tá animado? Carnaval? Ô, tô No carnaval, as mina pira No final do ano, as mina pare Cê sabia? Carnaval é chão de bola Olha só lá, Carnaval Ah, fala lá, as mina Ó, ó Camilão Ó o Camilão, Carnaval Camilão Vou te mostrar com quantos paus Se faz uma selfie, tá legal? Depois tu vai deixar Levanta, levanta, Camilão Ó lá Ó, ó, ó só O que que cê acha, Carnaval? Não é? Bonita, né, Carnaval? Deus te tirou a potência Mas não te tirou a vontade, né, Carnaval? Não, senhor Não, senhor Ah, 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 ah Carnaval, tô no twist, Carnaval Ah, é? Arroba Paulinho Gogó Pessoal perguntando aqui, ó Paulinho Gogó Aqui, aqui Paulinho Gogó Quando você casou com a nega Ela já era... Ela ainda era virgem? Ela não É difícil, né? Casal Bé, eu... Primeiro dia que eu saí com a nega É? Eu já levei pra um zero estrela E eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo que ela, né, já não era, né? Zero quilômetros Pra cê tem ideia Ela bateu virilha comigo com a mão na cabeça Pra não perder o juízo, cara Era um negócio impressionante A nega Juju Era um negócio... Agora, uma coisa que me deixa assim Pensativo, né? É... É... Como é que eu posso falar assim? É... Eu fui... Eu fico pensando Como que eu posso dizer Sem querer... Sem você... Não... Não, tô muito amigo Você frequenta barzinho? Não, mas... Não Eu fui pra barzinho Eu frequentei muito tempo o barzinho, Cadê o Bé? E aí, conheci uma situação Né? Conheci uma situação Que eu vou falar até baixinho Pro pessoal não, né? Conheci uma situação Tô ali trocando ideia com ela E tu tem que mandar uma letra, né? Tu tem que mandar uma letra bonita, mano Aí eu falei pra ela assim E aí, filha? Tomou uma cerveja? Ela falou Não, cerveja faz mal pras minhas pernas Eu falei Fica inchada? Ela falou, não, fica abrindo Aí, cadê o Bé? Aí ela já mandou a letra pra mim Ó Isso é fato veneno Fato veneno que eu tô falando Ela mandou a letra pra mim O que que eu fiz? Já saí com ela Já fui desinvalar Ela falou, não, tá tarde Tem que ir pra casa Outro dia a gente marca, né? Uma situação A gente marca um, né? Um abate Ela falou pra mim Um abate, é Aí Fui levando ela Ela me deu o endereço Ela falou que eu morava num prédio Na rua tal Que eu não vou falar qual é a rua Pro pessoal não saber quem é ela Que eu tô falando Aí cheguei com ela no prédio Não tem aquela portaria do prédio? Aí entrei Eu tô na portaria com ela Parla, deu um beijinho Tá, já vou subir Tá legal? Falei, não, calma aí Tu não vai subir assim, né filha? Pô, tô aqui desse jeito, né? Aí já encostei ali na parede Falei, não, faz um charme São duas horas da manhã O porteiro tá dormindo Você não vai me deixar nessa situação Pô, o percurso da girafa já tá latejando Pô, bola agora Falei pra ela E tô ali, né? E tô ali E ela falou Não, 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 não Falei, o que que é isso? Uma mão amiga Não faz mal a ninguém, né? Cada um pé numa hora Duas horas da manhã E tô lá Ela, não, não, não Tem que subir Tem que subir E eu falei, filha E eu tô lá, né? Encostadinho só esperando por ela Falei, então fala o seguinte Um frauteado Por favor, falei pra ela Ela falou, não Falei, ó, não, não Pelo amor de Deus Não me faça Sentar no meio No meio fio E esvaziar o sacolé sozinho No meio da rua Que isso vai pegar mal pra mim Aí ela, não, não Falei, um frauteado Aí daqui a pouco Abriu o elevador A porta do elevador Veio o irmão dela Falou pra ela assim, ó O papai falou Pra você fazer o frauteado Se você não fazer o frauteado Pra eu fazer o frauteado Se eu não fazer o frauteado Que ele mesmo desce E faz o frauteado Agora, pelo amor de Deus Pede pra ele tirar a mão do interfone Que o prédio inteiro Tá ouvindo a conversa Deixa eu sair da fora Quem não tem dinheiro Oh, Deus doa A pressa A pressa A pressa A pressa A pressa A pressa A pressa